Deus, minha amiga e meu amigo, fique sabendo disso, Deus tem uma pessoa preparada, preparado para você, Deus tem uma pessoa certinha para você, que vai encaixar como a luva nas suas mãos. Agora, para você achar essa pessoa que é como uma agulha num palheiro para o mundo, não para quem é de Deus, não para quem tem o espírito do amor, porque se você quer ser feliz no amor, primeiro você tem que ter o espírito do amor, não existe uma pessoa feliz no amor sem ter o espírito do amor. Então, o espírito do amor é a razão dessa reunião aqui às quintas-feiras, três da tarde e também às oito da noite, aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro e em todos os cenáculos do Espírito Santo, Igreja Universal, espalhados por esse mundo afora. Então, nesta quinta-feira, você tem esse encontro marcado com o espírito do amor, venha buscar o espírito do amor, não venha buscar a pessoa, não, não venha buscar uma criatura qualquer, não, venha buscar o espírito do amor. Uma vez você recebendo o espírito do amor, então você vai ter o amor disponível para você. O vírus do amor, não venha buscar o espírito do amor. Amém.